É o confronto do campeão paulista contra o campeão da Copa do Brasil. É o confronto de dois técnicos de estilos e gerações diferentes, Renato Gaúcho e Wanderlei Luxemburgo. É também o confronto de um time em ascensão, o Santos, que vem de três vitórias contra um time em queda. O Fluminense, que não consegue vencer as cinco partidas. Agora, coloque tudo isso no passado. Era um jogo de um time em ascensão contra um time em queda. O futebol adora contrariar a lógica. Olha aí o Fluminense pressionando. Um, dois, seis escanteios. E de tanto insistir, cruzamento perfeito de Thiago Neves para Luiz Alberto. Um gol. 50, 50. Chances, o Santos também teve. A melhor foi essa aí com Kleber Pereira. Será que os uniformes parecidos estavam confundindo? Sempre atrapalha. Se atrapalha a pessoa que está vendo o jogo em casa, imagina aqui. Sempre atrapalha. Mas isso aí é o quarto árbitro que devia ter visto antes de começar o jogo. O Santos voltou para o segundo tempo de roupa nova e futebol velho. Aí Thiago Neves, que serviu, é servido por Júnior César. 2 a 0. Agora o passe é de Rafael. Passe de... Milimètres veio. Essa aí nem eu tiratei, mas eu acho que pegava. De joelho para o Thiago Neves, para a rede. 3 a 0. Gols para o papai Nivaldo, que mora em Curitiba. Queria dizer que meu pai, eu amo você. Estou um pouco longe, mas é para você esses gols aí. É uma derrota justa. O Fluminense mereceu ganhar e nós tivemos uma atuação muito ruim. Não tenho o que reclamar.